Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal meu e da minha filha Letícia Araújo Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo Deixe seu joinha Hoje nós vamos mostrar um processo que a gente usou Desde o dado recebimento da madeira até o produto final Fique ligado Eu já estava pensando o que eu ia fazer para vocês E de repente a Márcia me liga e fala Ah, adivinha aqui, eu tenho um desafio para fazer para você Tem um pedaço de madeira aqui que eu quero que você use e faça alguma mágica Mágica que você sabe fazer Fui lá ver e falei, ah, que fácil Aí, Márcia, esse eu estou cumprindo o seu desafio, tá? Vê se você gosta A primeira providência foi lavar e levou dois dias para secar essa madeira Nós higienizamos E a segunda fase é passar uma lixa para não machucar as mãos com as perpas que tinha a madeira Essa parte aí eu quero que vocês vejam no total Porque não foi usada nenhuma força ali Porque eu quero preservar essa madeira Então eu fui usando carinho com ela Usando o martelo como alavanca Faltou o pé de cabra, óbvio Mesmo assim, mesmo com o pé de cabra Eu acho que não precisa tanta força É só ir colocando a alavanca por debaixo assim E erguendo devagar para que saia dos grampos Nesse caso não era prego Era grampo, gente Tudo grampeado Muito mais difícil se quebra Alguns quebraram dentro da madeira Mas com bastante carinho Ela sai com facilidade Olha, quase não houve corte Para vocês verem Quanto de força eu coloquei Só vai e vem mesmo Para eu não me machucar E fui soltando as ripinhas Elas foram saindo com facilidade A primeira se solta E já vai soltando as outras também Pode ver como é fácil Tudo isso, gente Para preservar Para vocês não quebrarem as ripas E para também não se machucar E olha aí Quantos grampos que sobraram Para eu tirar O que eu fiz? Eu deixei com alicate Eu fui arrumando eles Colocando Eles quebravam, né? Você viu aí que quebrou Mas arrumando eles Todos retinhos A medida que eu fui aprendendo Porque cada tabinha Eu fui aprendendo mais uma técnica, né? Primeiro coloca eles bem retos Depois coloca força no martelo Vai só com uma martelada Tá? Depois que você tem certeza Que ele ficou reto É com uma martelada bem forte Bem firme Aí ela sai com facilidade E olha aí, ó Como que ficou Só uma pequena lixada E a madeira já ficou Olha aí Antes de lixar ela toda Estrupeadinha Cheia de furinho Aí olha só Você passa uma Uma lixa E já dá assim Um efeito bem melhor A carinha da madeira Já vai ficando assim Mais bonitinha E se ela tiver muito furada Você aproveita O produto da lixada Que você deu E já vai tampando Os buraquinhos Com uma cola Você pega O restinho lá Bota um pouquinho de cola Junto Uma gotinha só E passa Que ele já vai completar Os pequenos veios Aqueles buracos mais profundos Nesse caso aí Eu não usei não Deixei do jeito que tá Betumar É uma opção Você pode betumar Para ela ficar mais Com cara de velha Além de Proteger a madeira De bichinhos De cupim De baratinhas Essas coisas Que o cheiro Do betume É desagradável Aos bichinhos Então vai preservar Mais a sua madeira Por enquanto A gente Vai deixar Só betumado Mesmo Por que Letícia? Fala bem pertinho Aqui Porque eu acho Mais bonito Daquela Aquele ar De Farmer house Eu achei muito bonito Assim Você falou E você mãe? Eu acho bonito Também Meio escuro E nós vamos colocar onde? No banheiro Porque ela bate bastante sol Não é um banheiro escuro Então a gente achou Que vai enfeitar E a plantinha Vai sobreviver lá Não é? Bem Vai sobreviver melhor A pateleirinha Para deixar no banheiro Aí eu estou Lixando O complemento Ali Que vai fazer As prateleiras E como a madeira Estava velha Já É um pouquinho Mais dura Eu resolvi Furar Não ficou legal Com Parafuso Parafuso Não entrou Não ficou bom Espana Então O que que a gente Resolveu fazer? Pregar direção Tá? Gente Eu freguei E pra pregar Eu tive que Sair daí Fui para um lugar Mais forte Onde tinha Um concreto melhor Que era lá na frente Então Eu achando Que estava gravando E Não foi gravado Tá? Gente Cuidado Eu já me queimei Com a broca Quente Da furadeira Tá quente E olha como que eu tirei Aí Como que eu troquei A broca Esse foi o início Eu estava tentando Fazer com parafuso E aí Espanou E eu resolvi Colocar Pregado Olha como ficou O final Ó Eu usei pregos Aí do lado Já estava curada A madeira E eu preguei Gente Não ficou uma gracinha? Eu achei tão lindinha Olha Eu acho uma fofura Esse Esse estilo Farmhouse Eu ainda vou Usar assim Betumada Mas Pretendo ainda Pintar E dar uma lixada Nela Aí eu vou mostrar Quando o banheiro Estiver pronto E eu agradeço Vocês por assistirem Até aqui Deixa seu joinha Se inscreve no canal Vocês viram aí o perrengue Para a gente poder mandar um vídeo No silêncio Com qualidade Para vocês Ó Já vai começar o barulho Eu espero vocês No próximo vídeo Compartilha Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON